No ano passado, Rondônia registrou pouco mais de 800 casos de pessoas desaparecidas. Há dois anos, o Ministério Público do Estado de Rondônia conta com um programa para localizar e identificar pessoas nestas condições. Uma parceria que tem o apoio de outras instituições. E você confere agora na reportagem aqui da equipe Rondovisão TV. A cada sete minutos, uma pessoa desaparece no Brasil. Conflitos familiares, distúrbios mentais, uso de drogas ou álcool e assassinatos são citados por investigadores e especialistas como as principais causas desses desaparecimentos. Uma angústia que é sentida há cinco anos pela Angelúcia. Em junho de 2019, ela e o filho viajaram a passeio para o estado de São Paulo. Desde então, Tiago nunca mais foi visto. Aí eu senti uma dor, assim, no meu peito. Eu achei que era do frio. Aí tá, quando a gente chegou em casa, todo mundo ficou, se arrumou, ficou tranquilo. E ele foi, pegou um cigarro, vestiu a jaqueta e foi pra fora. Só que eu achei que ele ia ficar lá fora, né, fumando cigarro dele. Mas, nessa saída, ele nunca mais voltou. Eu acho que o pior é não saber o que aconteceu. O pior é essa incerteza. Então, a gente lida diariamente com a falta de respostas, a falta de apoio do poder público. A incerteza da volta aqui também faz parte da rotina da família Souza. Em setembro de 2022, a filha Nátaly, de 22 anos, desapareceu. Na época, eles moravam na zona rural do município de Nova Mamoré. Sem respostas, a família preferiu ir embora. Hoje, vivem em um assentamento em Candeias do Jamari. E de início, nos primeiros dias, eles disseram que ela poderia estar por aí. Mas a gente, eu que conheço minha filha, jamais ela faria isso. Por quê? Porque ela falou pra mim, ela sempre falava pra mim, mãe, eu não me vejo longe da senhora. E ela saiu somente com o celular na mão e a roupa do corpo, dizendo, eu já volto. Peço a justiça, por favor, pelo amor de Deus, eu imploro como pai. Que eles tomam a providência. Que eles investiguem o mais possível. Apesar da dor diária, em busca de solução, essas famílias recorrem a diversos tipos de instituições. O primeiro passo, com o registro da ocorrência. A investigação ganha reforço com o uso de tecnologias. No Instituto de DNA Criminal, desde 2017, o material genético coletado atua na busca de pessoas desaparecidas. Tem se buscado conscientizar a sociedade, se trazer todos esses entes estatais pra tentar localizar pessoas que, de alguma forma, se encontram longe da família. Então, extremamente importante essa união de forças. Fazer com que haja uma ampla participação das pessoas em vir colaborar, em vir fornecer material genético, que vai ser de grande importância no processo de identificação das pessoas que estão em situação de desaparecimento. Atuante em todas as esferas que buscam assegurar os direitos do cidadão, o Ministério Público do Estado de Rondônia criou, em 2022, o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Apesar de receite, o programa é integrado e compartilha dados em todo o país. E, a partir de então, nós criamos o nosso programa local, chamado como PLEAD. Num primeiro momento, nós convidamos para fazer parte desse sistema, desse programa, desse projeto de localização e identificação das pessoas desaparecidas, as Delegacias de Polícia, o IML e a Politec. Em 2022 e 2023, fizemos cursos para que todas essas instituições pudessem trabalhar junto com o Ministério Público na localização dessas pessoas que estavam desaparecidas. Outro aliado do órgão é o Instituto Médico Legal, que recentemente criou o projeto Identifica-la-Fol, para reconhecer cadáveres não identificados a partir da análise da arcada dentária. Nós temos hoje 81 alçadas, foram identificadas duas delas já, entregues para a família, e aí a gente tem a ideia de esperar o banco de dados de DNA e ver se a gente consegue encontrar mais pessoas. A gente precisa dar uma resposta à sociedade, e é importante que haja também em outras regionais do Estado odontolegistas e profissionais espíritos capacitados em antropologia forense. Quando a gente devolve o corpo para a família, a gente permite que a família vivencie esse processo definitivo do luto, consiga fazer homenagens, cerimônias, religiosas ou não. Nos últimos anos, as estatísticas mostram crescimento nos casos de desaparecimento no Brasil. Em 2023, na região norte, Rondônia ficou em terceiro lugar, com o maior número de pessoas desaparecidas, assim como na maior parte do país, entre os 817 casos registrados no Estado, a maior parte foi do público masculino. O fenômeno do desaparecimento também está presente entre as pessoas em situação de rua. Em Porto Velho, são 432 pessoas nesta condição. Censo feito pelo município mostra que os conflitos familiares são a principal causa de quem resolve sair de casa para nunca mais voltar. O que mais leva as pessoas à rua são os conflitos familiares. E às vezes essas pessoas começam a achar que a rua é mais positiva do que o seu próprio lar. Então, às vezes eles saem e não falam o seu paradelo. Outro por causa das questões familiares, seus conflitos, se sentem envergonhados, por exemplo, eles estão na situação que se encontra hoje. Então, para de contato com seus familiares e passam a constar no cadastro desaparecidos. Quando você começa a pensar um sistema no qual essas entidades conversem, você começa a pensar uma forma de acolhimento e de resolução desse problema. Não é só a questão de você acolher quem busca desaparecidos, mas o mínimo de resolutividade. Porque, de novo, tecnologia a gente tem. O que a gente tem que fazer são esses órgãos conversarem entre si. Atualmente, o programa do Ministério Público tem 47 perfis cadastrados. Para avançar na efetividade do banco, o órgão pretende ampliar o acesso para todos os municípios de Rondônia. Então, o papel do Ministério Público hoje relevante é esse. É a integração dos órgãos, tanto policiais quanto de assistência social, para que busquem identificar pessoas que faleceram sem serem identificadas e também localizar pessoas que não se sabe o destino. Uma pessoa que some no estado de Rondônia pode ser encontrada no Rio Grande do Sul. Então, a importância do sistema estar bem alimentado é essa. A gente poder tentar ajudar essas pessoas a encontrarem um parente, infelizmente, às vezes até já falecido, mas eu acho que a dúvida se a pessoa está viva ou está morta é pior do que encontrar e saber que ela está morta. Elas não estão nem mortas nem vivas. Elas são pessoas que estão vagando, se não fisicamente, emocionalmente. Incertezas que, infelizmente, ainda permanecem nas famílias Oliveira e Souza. Perguntas sem respostas, feridas que ainda não cicatrizaram. Dois anos se passou. Dois anos se passou e parece que foi ontem. O momento que ela saiu de casa e não mais retornou. Eu nunca troquei meu celular, recuperei o meu chip quando eu cheguei aqui, na esperança de um dia ele ligar. Importante demais essa iniciativa do Ministério Público do Estado de Rondônia em prol de justamente acabar um pouco com essa angústia. Tem muita gente procurando por outras pessoas e que falta também iniciativa por parte do próprio Poder Público neste sentido. Então, esse é um programa que tem o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa participação efetiva a partir do momento que também a gente consegue dar notoriedade e valorizar e expor também casos específicos que podem ser anunciados através da televisão, os meios em si, a internet, o rádio. E você, cidadão, também pode contribuir de alguma forma nesse processo. Porque a dor do desaparecimento, às vezes, pode até culminar no início de um processo depressivo entre outras questões que estão diretamente relacionadas. Mais uma vez, então, nosso respeito à iniciativa do Ministério Público do Estado de Rondônia e parabéns pela belíssima reportagem produzida pela nossa queridíssima Tati e também a Lena Mendoza. Você está na Band e a Band tem sempre as melhores dicas para você.